Então eu passo a palavra agora para o José Reinaldo Carvalho, que é da Direção Nacional do PC do D, cientista político e jornalista. Muito obrigado mesmo. Boa noite a todos os companheiros e companheiras aqui presentes neste recinto, como foi dito aqui no início histórico das nossas lutas comuns. Boa noite a todos os integrantes da mesa, o Nymário, o Arbex, o João Paulo e minhas felicitações a caros amigos e a sua equipe dirigente, jornalistas e administrativa pela realização deste evento. E eu também me sinto honrado em estar aqui compartilhando com os companheiros da mesa e com todos vocês estas preocupações que dizem respeito aos dilemas e os desafios da esquerda brasileira e, quizá, também da esquerda mundial, porque nós não somos um território isolado do mundo e tudo o que nos afeta, afeta também o mundo e vice-versa. Eu acho que nós deveríamos encarar os desafios e os dilemas da esquerda confrontando-os com os traços da realidade que estamos vivendo hoje, que eu interpreto como uma realidade muito diferente das interpretações que vem essa realidade cor-de-rosa, que vem o desenvolvimento do mundo com equilíbrio, com harmonia. Venderam-nos a ideia de que após a derrocada do socialismo na União Soviética e em países do leste europeu e com a quebra da bipolarização existente do mundo até então, o mundo passaria a viver sob novas relações de equilíbrio, passaria a viver um ambiente de paz e o capitalismo, enfim, liberto das amarras daquele conflito poderia cumprir a sua missão histórica de levar bem-estar para o conjunto da humanidade, o conjunto do planeta. Então, muito ao contrário desta leitura, eu vejo que o mundo de hoje é um mundo de grandes contradições, de grandes lacerações, de grandes conflitos e, como foi dito aqui já no enunciado do nosso debate, é um mundo que caminha serenamente para a barbárie, se é que ela já não está, de uma forma, não diria definitiva, mas já não está bastante bem instalada na nossa realidade, no nosso cotidiano. Afinal, a informação que foi dada aqui de um bilhão de seres humanos vivendo na mais absoluta miséria é um sintoma terrível de barbárie. Mas vejo que também um sintoma de barbárie é essas guerras imperialistas que os Estados Unidos da América, paladinos da liberdade, do mundo livre, do mundo multilateral, das relações internacionais democratizadas, essas guerras que eles perpetram contra os que eles inquinam e indexam como ditadores ou cobram. Mas eu não vejo que pudesse justificar esse tipo de insanidade, de barbárie, de carnificina, como aqui a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em nome dos valores ocidentais ditos democráticos, está perpetrando naquele país norte-africano. Então eu vejo que o primeiro aspecto a ser confrontado com os nossos dilemas e os nossos desafios é procurar entender a realidade tal como ela é.